Eu fiz esta canção pra tocar no rap E dizer que eu te amo Te amo Minha noite é longa e fria sem você E eu te chamo Te chamo O que será que você faz agora? Aonde estará seu pensamento? Mais uma noite assim vou ficar louco Indistante de você E eu não aguento Essa saudade está me matando Por seu amor estou me acabando É tão difícil viver minha vida longe de você Amor, te juro, não tô conseguindo Por isso eu peço uma segunda chance Eu te prometo que serei melhor que antes O que será que você faz agora? O que será que você faz agora? O que será que você faz agora? É tão difícil viver minha vida longe de você Amor, te juro, não tô conseguindo Por isso eu peço uma segunda chance Eu te prometo que serei melhor que antes E a venhaage Adivinho Aiώς Amor É Ai